É o seguinte, Kartitu, Fala Marada, só que papo, papai, o Kartitu é o Wind, o Kartitu é o Wind, é, olha a cara do Juninho pra você, ele fez um beicinho pra você ali, tipo assim, tá se achando, hein, o Kartitu, Fala Marada, Pai, como é que o cara tá jogando com você assim? Tá um a um jogo, tô brincando com ele agora, eu que tá duro, mas aqui eu acho que eu errei no finalzinho, você tava ganho, eu acho que eu errei, eu acho que não precisava fazer aquele golpinho, eu acho que foi ali, no final ali, você até falou pra que você entrou, eu também, eu também, Poxa, pra você ganhar um homem, hein, pessoal, se vocês quiserem, podem começar valendo, tá, já tá valendo? Depois que terminar essa amistosa aí, vocês, já começa valendo já, tá, vai ser papo, eu vou ir com vocês, papo, eu vou ir com ele Martínez, 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 Martínez que não tá aqui, tá bom, você vai pegar o Martínez, cadê o Martínez? O Martínez, Martínez, é por aí Mate, o Martínez, é o cara do Martínez, é o cara do Foda Marada, é pavos de cara Fucatito é o vídeo! Eu vou aqui, ó. Já vim aqui. Quartou de novo. Deu o empate. Já vim aqui. A opção dele é só essa mesmo, hein? Pode ir, vem. Onde vai precisar essa? É lógico de novo. Vou botar, marquei, peguei o jogo e ele é isso. Vai, 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 vai. 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 Ganhou na moral, hein? O outro é diferente. O outro é diferente. Agora é valendo aí, sabe? Agora é valendo, fica valendo aí agora. Agora é valendo.